Segundo pesquisa realizada em 2018 pelo Instituto Qualibest, 71% dos entrevistados afirmaram seguir algum influenciador digital e esse número sobe para 81 entre os jovens até 19 anos. E é por isso que no Redacionando de hoje nós vamos falar sobre os influenciadores digitais e a sociedade brasileira. Vem comigo! Fala, credinho! Tudo na paz? Cá estou eu, professora Sabrina Oliveira, uma das suas professoras de redação aqui do Agora de 7. E o que eu estou fazendo aqui? Isso mesmo, meu amor! Estou aqui para te ajudar a fazer uma redação nota máxima para qualquer vestibular deste planeta. Mas antes de nós começarmos essa brincadeira, eu já vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações e também nos seguir nas nossas outras redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Um dos segredos de uma boa redação é a correta interpretação do tema, que passa pela identificação das palavras-chave. No tema de hoje, as palavras com maior peso são influenciadores e digitais, já que os temas do Enem sempre tratam do Brasil. Então é importante que antes de nós começarmos a nossa discussão, eu defina com você o que são influenciadores digitais. Segundo o dicionário, influenciador é a pessoa que exerce influência sobre outro ou sobre outros. E digital é aquilo que é relativo à tecnologia ou a envolve, como a internet, por exemplo. Então, influenciadores digitais são pessoas que se expressam através das redes sociais, gerando conteúdo, por meio do qual impactam indivíduos e comunidades. Entendido esse conceito, é interessante que a gente saiba o que possibilitou o surgimento desses influenciadores digitais. E para isso, eu preciso falar com você sobre o Web 2.0. Lá pelos meados dos anos 2000, Tim O'Reilly, olha como eu estou inglesa, cunhou essa expressão, Web 2.0. Nessa nova perspectiva digital, as pessoas comuns como você e eu passaram a produzir conteúdo para a internet em vez de acessar apenas as informações nela disponíveis. Então, aos poucos, nós percebemos a ascensão de indivíduos nas mais diversas áreas e nichos cujas opiniões têm o poder de impactar a comunidade. Como o nosso tema é aberto, ou seja, não tem nenhum comando específico como porquê, como lidar, quais são os efeitos, eu posso optar em como estruturar a minha redação. Então, hoje, eu decidi fazer o seguinte, no meu D1, eu vou apresentar uma causa para o aparecimento e a valorização dos influenciadores digitais e no D2 e no D3, eu vou apresentar consequências, impactos do surgimento dessa nova profissão na sociedade brasileira. Então, credinho, em primeiro lugar, é importante que a gente entenda porquê que os influenciadores digitais têm verdadeiras legiões de seguidores. E aí acompanha o raciocínio comigo. Desde sempre, um dos grandes anseios do ser humano é ser notado, ser reconhecido, deixar alguma marca no mundo. A isso, soma-se o desejo de alcançar a felicidade plena, que para alguns está apenas associada a ser reconhecido e para outros tem a ver com ter dinheiro, seja de uma forma ou de outra. Os influenciadores digitais são o que nós, cidadãos comuns, temos de mais próximo desses anseios, desses sonhos que nós temos. Afinal, são pessoas que têm alguma fama e podem desfrutar de produtos e de serviços, inclusive muitas vezes ganhando para isso. Parece a vida perfeita, já que em teoria é tão fácil ser um digital influencer que qualquer um de nós pode fazer isso. Colocada essa causa, que eu vou apresentar no meu D1, primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu preciso pensar agora nos impactos, nas consequências dos influenciadores digitais na sociedade, sem dúvidas. O maior impacto dos influenciadores digitais na sociedade brasileira tem a ver com o consumo. No contexto digital atual, ocorreu a inclusão e a horizontalização do marketing. O que isso significa? A inclusão quer dizer que as barreiras entre a marca e os consumidores foram encurtadas. E a horizontalização significa que as marcas já não são mais as únicas a atuarem no mercado. Pelo contrário, elas acabam cocriando com o seu próprio público. No marketing tradicional, uma marca utiliza-se da figura de artistas para influenciar os consumidores. Nesse caso, é a marca quem decide tudo. Quem será esse artista? O que será falado? Como será falado? Já nesse novo tipo de marketing, que nós chamamos de marketing de influência, nós vemos a ascensão de indivíduos até então desconhecidos, que se tornam web-celebridades e que passam a induzir o seu público a aceitar determinados comportamentos ou a comprar produtos específicos. Além dessa relação com o consumo, que a gente pode inclusive chamar de descontrole financeiro, um dos impactos dos influenciadores digitais na nossa sociedade é o descontrole emocional. Muitos seguidores se deslumbram e se esquecem de que um influenciador, um digital influencer, é como uma vitrine. Ou seja, seus conteúdos são filtrados, editados, de modo que pareça que ele leva uma vida perfeita. E aí quando nós, seguidores, adquirimos aquele produto ou fazemos aquela alimentação indicada e não temos o mesmo resultado, nós somos abatidos por emoções como frustração e baixa autoestima com as quais muitas vezes não sabemos lidar. E isso acaba contribuindo para o adoecimento da sociedade brasileira, de que nós falamos na semana passada. Pedir a extinção dos influenciadores digitais não é razoável nem viável, mas é sim possível trazermos medidas que podem amenizar os impactos causados por eles. Em primeiro lugar, a mídia pode, através da ficção engajada, desmistificar essa nova profissão, mostrando o que está além dos vídeos, dos posts, dos conteúdos que nós, seguidores, recebemos. Dessa forma, espera-se que cada um de nós, ao vermos um conteúdo, sejamos capazes de refletir, ponderar, analisar o quanto daquilo é verdade e o quanto é simplesmente publicidade. Além disso, o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, deve criar campanhas nas próprias redes sociais usadas pelos digitais influencers que informem a população sobre as prerrogativas constitucionais do comércio, que não só informem a população sobre as prerrogativas da propaganda comercial, como também estimulem os cidadãos a denunciarem influenciadores digitais que não estão atuando de forma ética. Sendo assim, a gente espera que todo digital influencer atue com a responsabilidade devida. Então, credinho, terminamos por hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações. Se você não tiver gostado, pode deixar o dislike, faça uma crítica, a gente está pronto para te ouvir. E se você quiser sugerir algum tema, coloca aqui nos comentários, eu juro que eu vou fazer o possível para te atender. Não deixe de nos seguir também nas nossas outras redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. E se você quiser ter a sua redação corrigida por uma das professoras aqui do Agora de Certe, preencha o formulário que está no link desse vídeo e um de nós vai entrar em contato com você para apresentar os nossos planos de redação. Eu tenho certeza que um deles vai caber no seu bolso. Então é isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.